Vem foder 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 Vem transa 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 Vem fuder, fuder, fuder Vem transa 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 Bora pra sede que pega suave Vai, nós vai que te arrebentar Vem fuder, fuder, fuder Vem transa 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 Bora pra sede que pega suave Vem mulher chega pa cã Ela senta lá perto de alinha Ela senta em grande legal Sou caribal, caribal, caribal Com arrependo eu tô putando no sex anal Sou caribal, sou caribal Com arrependo eu tô putando no sex anal Sou canibal, sou canibal, com arrependa da puta no sexo anal Ela quer pica todo dia, ela quer toda semana Da piroca ela gostou, essa novinha reganha O P7 me falou, que ela cê tá se exibindo Vai novinha do caô, ela forte e fica rindo Então vem da melhor forma, vai novinha eu tô pedindo Sente a potência no pau penetrando, sente a potência na pica saindo Sente a potência no pau penetrando, sente a potência na pica saindo Vai, ai, que linda ela vai, vai gostar sorrindo Vai, ai, que linda vai, vai gostar sorrindo Ela sente a potência no pau penetrando, sente a potência na pica saindo Sente a potência na pica saindo, sente a potência na pica saindo Que swing que ela tem, quando cê tá na piroca Que swing que ela tem, quando cê tá na piroca Vai, vem da melhor forma, vai no pau dando cabalhão Vem da melhor forma, vai no pau, dando cabalhota, vai Vem da melhor forma, vai no pau, dando cabalhota Ela é foda, muito fogueta, faz amiga, ela quer caô Fuma, foda, foda e bebe, ela senta com popô Então vem, na galiba que vai novinha, ela foda Ela vai fuder, mas ela vai fuder de frente Ela vai fuder de quase tal Vai da melhor forma, vai no pau, dando cabalhota, vai Vai da melhor forma, vem no pau, dando cabalhota Hoje ela quer se pedir, hoje ela quer causar Vai fuder com a tropa toda até o dia clarear As mulher quer sacanagem, vinte e quatro horas por dia Ela tá uma xericada, você manda pica, faz sua puta Só fadinha, tá uma xericada, você manda pica, faz sua puta Só fadinha, tá uma xericada, você manda pica, faz sua puta Só fadinha, tá uma xericada, você manda pica, faz sua puta Hoje ela tá com raiva, ela tá com raiva do seu ex Hoje ela quer esquecer novinha Eu vou te falar, o que tu tem que fazer então Então vem pra cá novinha, você se assanha Sustenta, sustenta, sustenta no palco, te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco, te come Sustenta, sustenta no palco, te come Realiza seu desejo com o P7 assurtadão Realiza seu desejo com o GW assurtadão Penetra, penetração, penetra, penetração E a piroca botando direto, entrando, saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração E a piroca botando direto, entrando, saindo no teu bucetão P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado